Tito, 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 tito Eu sei que a chota dela pisca quando vê água aqui rajada Com pentão de 30 ela fica tonteada Ela quer correr o risco e se envolver com os de raça Bebe, puxa e transa e não quer saber de nada Acende o verde pra fumaça, capa linha A tuta louca hoje você vai fuder Com os amigos da poca hoje você vai fuder Com os amigos da poca hoje você vai fuder Joga batalha de pino de cor Faz biquinho pedindo peru Faz biquinho pedindo peru Meu bichinho do YouTube Faz dança a calcinha Com a boca Faz biquinho pedindo peru Então desce com a xerequinha Marcos Vinicius é troll Então desce com a xerequinha O Guimax é troll Então desce com a xerequinha Psiclope é troll Então desce com a xerequinha D-d-divit é troll Bota de bota de bota de bota de bota de Mete com o chão Bota que mal Bota que mal Bota que mal Bota no chão Bota no chão Bota no chão Se ele tá com o seu namorado Vint é um bandido sacona Ele mete, mete o sete Ele ilude, ele engana Ele mete, mete o sete Ele ilude, ele engana O que o Vint não faz pra meter o piro nas piraia? Que o bove que não faz pra meter o piro nas piraia? Me chama de sua cachorra, me chama de sua piranha Bate na minha cara, vai dizendo que me ama Bate na minha cara, vai dizendo que me ama Só não decimata a cama, sequência, te toma, toma No baile da serra, sequência, te toma, toma No baile do campinho, sequência, te toma, toma Vai, toma, sequência, te toma, toma Bom, 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 sequência, te toma, bom